Como é que olha para este movimento eleitoral, que como são os clubes, agora está a terminar nas associações e entraremos depois para as federações? Primeiro deixar claro que o Estado, e neste caso concreto o Ministério da Juventude e do Esporte, não são parte desse processo. Nós regulamos o processo. Compete aos associados, compete aos integrantes de cada uma das federações, realizar os atos e defender o melhor que puderem os interesses da própria modalidade, pondo nos seus órgãos de gestão aqueles que eventualmente sejam os melhores dirigentes que a modalidade tem. Isso é um problema de cada modalidade. Nós não somos parte desse processo. Nós, em última instância, avaliaremos cada um dos processos. Compete-nos a nós depois validar os eleitos. E desde que se tenham cumprido as normas fundamentais do processo, nós não temos nenhuma preocupação. E não recebem nenhuma informação? Como é que estão a trabalhar os gabinetes provinciais? Nós temos muitas informações, sabe que agora os processos eleitorais motivam outros tipos de comportamentos. Como é que eu olho para isso, Sr. Ministro? Com alguma preocupação. Com alguma preocupação. Mas quem tem que zelar também pelo cumprimento de regras, não é só o Ministério da Juventude e do Esporte. Se há comportamentos desviantes, há órgãos competentes para o analisar.